Eu sou o Laíbe rimando nesse beat Mascote da Copa mais habilidoso que existe Sou um lenço de cabeça diretamente de Catar Um país árabe com muito sol, areia e mar Vou amassar esse mascote brasileiro Que tem o nome de fuleco porque é um tatu fuleiro Nossa não creio, que nome feio É o nome de mascote mais tosco do mundo inteiro Aqui é o fuleco, mascote do Brasil Sou um tatu bola, muito bom de bola Melhor que já existiu Meu nome não é feio, meu nome é pura alegria É a união de futebol e ecologia Fuleira foi a criação desse paninho Misturaram Zé Gotinha com o Gasparzinho Disse que é lenço de cabeça, mas eu duvido Com essa cara de bebê tá mais pra lenço medecido Lenço medecido, você vai precisar Tá tremendo de medo, tá começando a se borrar Parece o Gasparzinho, mas eu vou te dizer Fantasma é sua fama, porque ninguém consegue ver Vou proceder no RP, eu vou vencer Vai lá pra sua toca se esconder Tem uma coisa que eu não consigo entender Você diz que é tatu bola, mas parece um ET Pareço um ET, seu pano imundo Porque minha habilidade com a bola é de outro mundo Tô sempre em primeiro, não fico em segundo Eu corro, chuto a bola e meto lá no fundo Do gol, vencer eu vou Ganho no campo e na rima, porque tenho mais flow Sua parte tá ruim, seu rap é muito chato Seu lugar é na cozinha, vai pra lá, pano de prato Vou na cozinha preparar o meu almoço Vou fazer tatu ensopado, não vai sobrar nem teu osso Peraí, melhor não, você deve tá sem gosto Depois da Copa no Brasil, foi parar no fundo do poço Tu é tatu bola, então vira uma bolinha Com minha habilidade, vou te usar pra fazer embaixadinha Ou melhor, pode virar uma bolinha de Natal É melhor do ser decoração, já que tá sem moral Vou virar uma bola, mas vai ser de canhão E vou acertar sua cara, seu pano de chão Decoração é o laíbe, esse flanela Quita mais pra uma cortina, pra decorar janela Já que chamei de Zé Gotinha, Gasparzinho Pano de prato, lenço medecido Mas faltou guardanapo, se é fraco Não passa de um simples pano Sai da batalha e volta pra cabeça Do muçulmano Não me ofende, não sou lenço desse cara Do muçulmano eu já ganhei na batalha passada E agora eu vou ganhar desse tatu que é uma piada É pior que o muçulmano, não consegue rimar nada Furreco, fuleiro, fulaco é feio Pode vir tipo uma bola que eu te jogo pra escanteio Já que cê é um tatu e faz buraco no chão Vai cavando a sua cova e dá adeus pro campeão Vou dar adeus, mas não vai ser pro campeão Vai ser pro mascote da pior seleção Você é mascote do Catar Então vai te catar, junto com a sua seleção Que mal consegue jogar Se liga fantasminha, o que eu vou falar pra tu Ser mais feio que os fantasmas que tem lá no Scooby-Doo Pode jogar toalha, eu vou ganhar Ou melhor, já que tu é uma toalha Pode se jogar